Música Aos amantes da leitura e aos que gostam de viajar pelos livros por um preço bem em conta, podem conhecer o Mercalivros em Guarulhos. Inaugurado no fim de janeiro, é o maior sebo da cidade com mais de 30 mil títulos. O ideal é que as pessoas reciclem os livros, reutilizando ele. Até por questão de preço, é mais acessível e é o mesmo conteúdo. A iniciativa é da editora Mundo Maior, com o apoio da Fundação Espírita André Luiz. A maior parte do acervo vem de doações do Mercatudo. O Mercatudo pertence às casas André Luiz. Ele recebe doações de diversas partes do país, através do telefone. E eles mesmos estão lá e fazem a retirada desses produtos. No caso, são eletrodomésticos, roupas usadas, móveis usados. E os livros? Aqui no Mercalivros é possível encontrar títulos para todos os gostos e crenças. Os preços variam de R$ 2 a R$ 7. Alguns livros, como este, levam duas letras, o que significa que o valor cobrado será a soma das letras. Para quem se empolgar nas compras e levar de 20 a 200 livros, tem esse andar disponível chamado de feirão. Aqui os livros são trocados semanalmente e o preço cai ainda mais. Cada um sai por apenas R$ 3. Os livros passam por uma triagem, os que são bons vêm para a loja, os que são medianos sobem para o feirão. E os que não tem como ser utilizados, está faltando página, está com a capa rasgada, eles vão para a reciclagem. O Mercalivros fica numa área de 200 metros quadrados e tem três andares repletos de livros. O endereço é Rua Padre João Álvares, número 217, na Vila Galvão. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br